Galera, é o seguinte, eu queria que vocês vissem isso aqui, eu mexi no meu setup de novo e dessa vez nós temos uma televisão 4K no lugar de dois monitores Eu aprendi a utilizar dois monitores pra usar um como preview na hora que eu estiver editando, mas também é muito útil na multitarefa Até o dia que eu suspeitei que fosse melhor, usar uma televisão pra resolver esse problema, porque eu tenho problema de vista, tá ligado? Tô sem óculos agora por termosia, então quando eu tava editando eu reparei que eu ficava em cima do monitor pra ver o preview, que fica pequenininho Só que numa televisão grande, isso não chega a ser um problema Vamos quebrar a quarta parede aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, ó Eu vou abrir aqui esse notebook e vou colocar a tela dele próxima à tela do preview do vídeo Vocês tão vendo que esse notebook de 14 polegadas tem uma tela menor, tá? Menor do que o preview que eu tô tendo aqui E essa é uma televisão de 43 polegadas, então pra mim eu consigo ver não só um preview bom numa mesma tela Mas como todos os detalhes do aplicativo, de um tamanho que às vezes eu não preciso nem tá usando óculos pra conseguir enxergar, saca? E eu tenho esse guimatismo, mano, ver as coisinhas no tom branco e azul pra mim vira estrela, velho E é ruim, então quando o bagulho tá grande assim na minha frente, funciona melhor Não, eu não uso telefone com imagem grande, eu acho terrivelmente feio Mesmo porque numa televisão 4K, como ele tem muita resolução, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, tô usando três telas do Chrome ao mesmo tempo Uma aqui, uma aqui e outra aqui Esse aqui é o Telegram, mas eu posso usar não só telas do Google Chrome, mas como outros aplicativos dessa mesma forma Então eu tô aqui assistindo e ouvindo um vídeo enquanto eu tô conversando com a minha mulher aqui E vendo as paradas do canal Gente, isso é muito útil E eu acho que deu a perceber que economizou um espaço muito grande aqui Eu tô aqui carregando esse notebook da Positivo, sim Nós vamos ter um vídeo de um notebook barato da Positivo Isso aqui custou R$ 6,90 Eu não sei se tá o preço que tá agora, mas é interessante a vez de 100 Porque eu preciso ser sincero com vocês sobre algumas coisas aqui Mas já quero adiantar de cara que isso aqui é mais feito que bater em mãe, mano Nossa, pra gente que mora Mas esse não vai ser o ponto específico do vídeo E galera, olha que legal O cockpit com o volante da Logitech, o G29 Esse aqui é um setup que eu montei lá na casa da minha namorada Aí eu trouxe aqui pra casa porque eu vou ficar enchendo a casa da minha soca de bagulho, né, velho? Eu tô usando aqui um cockpit extreme E eu tô usando a cadeira de rodinha, né, velho? E usar a cadeira de rodinha com o cockpit não é uma coisa muito interessante Então eu comprei no Mercado Livre essas paradinhas aqui, ó Vocês tão vendo isso aqui? É umas caixinhas pra gente colocar as rodinhas da cadeira e travar pra roda pra jogar no cockpit Gente, isso aqui realmente funciona, tá? Eu achei que era zoeira, mas não Ela é vim, tem uma base acolchoada aqui Mas o peso da cadeira faz com que ela não se movimente com essa base aqui É basicamente você colocar uma base na cadeira de rodinha Ah, mano, Jobs Por que você não comprou um cockpit com um banco e pá? Gente, é caro demais Esse cockpit aqui foi meio cheio de cacetada, tá ligado? Mas é um cockpit tão sólido E ele é muito... Ele é muito duro, sabe? Ele não sai do lugar E pra gente jogar com uma eficiência boa Num volante de videogame O volante de videogame que eu digo é um Logitech, né? A galera diz lá fora que isso aqui é um volante de videogame barato, tá? Mas aqui no Brasil não é não Se eu não me engano tem um Trustmaster Que é caro pra caramba E custa uns 4 mil reais, véi Mano, olha isso aqui 8 mil conto, véi Cê é louco Eu vi aqui nesse site que tá 5,990, gente É muito dinheiro no volante E eu tô vendo aqui nas fotos dele, véi Que o motor que tá lá dentro dele dá pra ver pela gradinha aqui, mano Deve ter um cilindro de nitro lá dentro Mas é interessante ver que existem sim opções mais profissionais Pra galera que gosta desse tipo de simulação, né? Eu não tô falando que esse Logitech G29 é um volante pra amador, mano Muito pelo contrário Quem já pegou nisso aqui sabe que é bom pra caramba, saca? Mas aqui no Brasil eu acho que é a coisa mais acessível Uma coisa bacana mais acessível que a gente tem Porque pagar 5 mil reais num volante desse aqui pra jogar videogame Às vezes é uma parada que assim Eu já vi gente comentando Pô, comprei um desse aí E enjoei com 30 dias, mano Mas não é uma parada que você vai pegar pra jogar toda hora, saca? Eu gosto muito de jogar Need for Speed The Run com ele Ou simulador de caminhão, saca? Você vai deixar isso um tempo encostado, mano Não é questão de enjoar ou não Mas é um controle muito específico Pra coisas mais específicas Tanto que não dá pra jogar Need for Speed Integral 2 com isso Não tem como você dar duas altas no volante Num jogo que é puramente arcade, tá ligado? Então a proposta é diferente Mas agora ao invés do Playstation 5 ficar aqui Ele tá ficando ali Esse Play 3 era pra ficar ali também Mas não tem espaço Eu vou deixar ele aqui mesmo Mesmo porque ele tá sem HD Na verdade Ele tem um HD aqui Só que ele tá sem parafuso Eu tenho que achar os parafusos estreitos Eu botei o SSD 240 E tava fazendo ele aqui, ó Pra testar, mano Vai ser legal ver isso funcionando Aqui estão os carrinhos Gente, de todos os carrinhos que eu tenho aqui Esse aqui é o mais rápido Ele é nitro, tá? Esse carrinho aqui é um foguete, mano Ele é mais rápido que o Baja Que é a gasolina Esse carrinho também tem uma velocidade considerável Já que esse bagulho ali tem 32 cilindradas, gente 32 cilindradas Motorzinho Zenua Mas eu tenho que trocar a pipa dele, né? Que é esse caninho de descarga aqui, mano Eu vou colocar uma melhor Porque ele tá segurando a potência dele Com essa pipa ruim que ele tá com ela Né não, passarinho? Agora, rapaziada Nós temos o setup do quarto Não sei por que que esse pano tá aqui Mas... Olha aí que legal Eu coloquei um adaptador em L Que o inscrito aqui falou pra eu colocar Nos cabos componentes Eu não sabia que tinha adaptador em L Pra cabo de vídeo Aí eu comprei dois pares, né? E tá de boa Agora a televisão Ela tá certinha aqui na parede Só que igual eu falei com vocês Botinha meio folgado Então eu não coloquei sinal de televisão aqui, véi Senão ele ia tomar conta da minha televisão Então eu deixei ela só com o videogame conectado Mesmo porque ela também não é smart E tá tudo bem, véi Hoje eu vou jogar videogame, compadre Eu vou trabalhar um pouquinho primeiro Porque esse primeiro mês foi meio corrido, né, véi? A minha menina nasceu no dia 6 Então eu fiquei mais por conta disso esse meio tempo Mas nós estamos aí de volta, mano O pau vai quebrar hoje, compadre O notebook da positiva vai pegar fogo, rapaziada Eu vou dar ele de presente pra mamãe Vou até comprar uns SSD aqui Que eu tenho que colocar o NVMe Direto na placa-mãe do computador Porque fica mais rápido, né? Ele tem aqui um SSD normal e pau Mas a diferença de velocidade dele se conectar direto à placa-mãe Pra esse aqui é absurdo, né? Eu tô querendo comprar um bom pra ser sério com vocês Porque aí tem que ver velocidade das paradas também, né, véi? Não é só um SSD Um SSD bom Agora no Play 3 Eu não coloco o HD que tava nele mesmo De 80GB, véi Eu não tenho um que jogo baixar No joguinho de Play 3 A vantagem é que, por exemplo Eu tenho aqui, ó Duke Nukem Forever Antes, tarde Duke Nukem Você bota o jogo lá Ele vai dar uma atualizada De, sei lá, 100, 120 MB Estourando E o jogo vai rodar direto do disco, né? Ele não tem que instalar a memória interna Então o Play 3 hoje em dia Pra evitar que ele tenha que ficar o dia inteiro Baixando um joguinho de 5GB, véi É dolorido, tá? Play 3 é assim, mano O único problema dele é esse A demora que ele tem Pra poder instalar jogo, véi Eu tô preferindo comprar jogo em mídia física Lá na Bic são tantos joguinhos Que eu tô afim de jogar Então vou dar preferência a esse tipo de coisa Eu não sei, véi Mas eu acho muito melhor essa ideia da televisão Porque as coisas ficam maiores aqui E também tá na posição mais legal Pra eu chegar aqui no sofá, ó E assistir uma parada Eu lembro pra lá, mano Ó, pelo amor de Deus Tô de volta Vamos tentar fazer umas paradas legais aí Qualquer coisa Manda também ideias de coisas Que vocês queriam que eu fizesse por aqui Nos comentários, mano Sugestões são sempre bem-vindas E a prova disso foi o problema que eu resolvi Na televisão com o adaptador em L Pro cabo componente Não detonar o cabo à toa Bom, rapaziada É ritual padrão Deixa o like, se inscreve e ativa Pra não perder nada que tá rolando por aqui E eu acho que mais tarde Hoje ainda Eu vou postar vídeo desse positivo Eu já testei ele o suficiente Pra ter uma opinião Uma opinião sincera Em relação a isso aqui Olha só que bonitinho Véi A minha namorada é uma princesa Eu vou casar com essa menina só Vocês vão ver Véi Véi